A cada XP eu fico mais rápido, eu preciso completar alguns desafios pra cada vez eu ganhar mais velocidade Mas pra conseguir XP, eu preciso completar alguns desafios e ficar mais rápido que o Sonic A coisa não tá nada fácil pra mim, olha aqui Eu vou ficar super rápido, até mais rápido que o Sonic, isso vocês já sabem Mas, se eu não tiver XP, eu vou ficar mais lerdo que uma tartaruga, isso sim Então eu preciso fazer esses desafios, ó Lopeiro, idoso, lopers, minerador, soldado, hacker, policial, ladrão, jogador, do nada, bebezinho E finalmente, o último desafio, que é enfrentar o Sonic e ganhar super velocidade Mais XP, mais velocidade E eu não quero ficar andando nessa velocidade aqui não Vamos virar o idoso, vai! Lopers velhinho, eu já estou idoso Trouxe a minha pipoquinha aqui pra alimentar os passarinhos, as galinhas aqui da praça Porque minha vida tá calma, tá a vida paisana, eu já estou aposentado E agora eu vim todos os dias alimentar os pássaros aqui na praça Sai da minha praça, sai da minha praça Que isso, que isso, que isso? Ah, qual foi, senhor? Quem é você? Eu sou o dono dessa praça, só eu posso alimentar os pássaros, sai daqui Ah, qual foi? Você sabe que essa praça aqui é pública, eu paguei meus impostos, já estou com a minha aposentadoria Essa praça é de todo mundo Não importa, essa praça é minha, minha praça Sai da minha praça Calma, calma, calma senhor, calma senhor, a praça é de todo mundo, eu já falei Você não vai alimentar os pássaros sozinho Quer saber? A gente vai resolver isso daqui como adultos, tá me entendendo? O que que você sugere? Vamos resolver isso aqui como adultos, maduros, senhores de idade, somos responsáveis Então vamos resolver isso do melhor jeito No pedra, papel, tesoura Ah, eu acho justo Vai lá, qual que vai ser as regras? Ah, precisa de regra agora pra brincar de pedra, papel, tesoura? É muito simples, quando eu falar um, dois, três, já No já, a gente joga ou pedra, ou papel, ou tesoura Três, dois, um, e já Joguei papel, primeira rodada é minha Ai, ai, foi muito fácil Você tá roubando, roubando, essa praça é minha E a praça é o seguinte, quem ganhar isso aqui, fica com a praça, tá bom? Tá bom, tá bom Que carinha mais chato, viu? Tá bravo Então vai, segunda rodada Três, dois, um, e vai Não, você jogou tesoura Ah, não acredito Aí, senhor, é muito simples Quem ganhar agora, fica com a praça Eu já sei, eu vou jogar pedra agora Três, dois, um, e vai Pedra venceu tesoura Essa praça é minha Não, 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 não Ai, ai, agora eu posso alimentar os pássaros com tranquilidade Uhul, tô super rápido, tô super rápido Ué, eu virei um vovozinho Loppers, um idoso Loppers E eu não tô rápido Ah, não, você tá de brincadeira Ah, não Não, 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 não Não, o jogo tá me trolando Ele me deu a poção de velocidade Ah, qual foi? Eu tive que virar um idoso por um dia Essa foi minha missão E eu ganhei uma poção de velocidade véia Ah, Minecraft, eu esperava mais Tudo bem, pelo menos eu ganhei a dois, né Talvez a próxima eu já ganhei velocidade infinita Agora que eu tô reparando Nem XP eu ganhei O jogo simplesmente falou assim Ah, é? Você não merece nem XP nesse primeiro desafio Toma aí uma poção pra você ficar mais rápido Ai, ai, e lá vamos nós, né Eu tô um pouquinho mais rápido Não, 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 mas não quero isso não Vou aproveitar essa velocidade e fazer o segundo desafio o mais rápido possível Ah, eu já tô aqui E olha, eu tenho pouco tempo Como é que eu vou achar uma esmeralda? Pelo menos eu tô no bioma que tem esmeralda Vai, 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 vai É, aqui não tem nada Algum lugar Eu tenho que achar exposto Senão não dá tempo Aqui, tá uma montanha gigante Eu não tô achando, eu não tô achando Rápido, rápido Cadê a esmeralda? Cadê a esmeralda? Vamos Ah, aqui, 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 aqui Achei, achei Ah, uma esmeralda Uhul Opa, finalmente Aleluia Tá até aqui a garrafinha daquela vez Agora eu tô com velocidade 4 E ó, é infinita Isso aqui parece que não Mas é muito rápido Ah, o problema é que eu vou ficar com muita fome, né Eu vou correr igual um maluco É, mas eu tô longe de ter a velocidade do Sonic É, mas eu tô rapidinho já, ó Tchum, tchum, tchum Mas eu ainda quero mais Eu quero chegar no nível Sonic Então vamos lá virar um soldado Um apocalipse está acontecendo E somente o Loper Soldado Agente secreto Especiais da CIA Forças super secretas da SHIELD É, vocês já entenderam, né É melhor eu ir rápido Porque um apocalipse está acontecendo aqui E não é porque eu sou soldado que eu sou de ferro, né Eu ainda não sou homem de ferro É melhor eu colocar armadura Mas eu não tenho medo de zumbi, não Que eu tô fortemente seguro Com as minhas proteções Que é isso? Os bichos estão fortes Não, 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 não Deu ruim já, deu ruim Perdi minha base Ah, solta uma granada Vai, isso, 3 Não, tem uns bichos gigantes aqui A granada explodiu Tá, eu vou ter que deitar esses gigantes primeiro Será que eu consigo deitar um? Vai, ó Um já foi deitado Bazuca Não, meu coração É meu fim O gigante ali Não, não, não Corre, corre, corre Vai, toma, toma Ah, eu acho que essa aqui é mais forte Deitei o gigante Agora vai o segundo Ah, ele é mais forte Toma essa Recarrega a minha bazuca Ah, não, não Eu não tenho munição de bazuca Perdi ela Vou ter que usar a granada Toma Acerta a granada no zumbi Tá funcionando Ali nos gigantes Não, 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 não Deitei o gigante Toma Ah, quem que é mais forte agora? Levanta aí Ah, me jogaram pra cima Eu vou morrer, eu vou morrer Recarrega E a vila tá toda invadida Ah, alguém me ajuda, por favor Vai Derruba eles Granada Quem que é o fartão agora, hein? Ah, eu acho que é eu, né? É, retira o que eu disse Eles são fortes Nossa, nossa Não Parece que o soldado Lopers fracassou na sua missão É um jumento mesmo Nível 15 de XP Aumentou 5 Nossa, minha visão tá até esquisita já Que que é isso? Olha que coisa estranha Nossa Eu tô muito rápido Eu acho que agora nem o Sonic me pega Quer dizer, o Sonic de agachada ele consegue me pegar Não, mas eu já tô rapidinho Eu tô bem rápido já Eu já estou ficando rápido Mas ainda tem 6 desafios pra eu completar Mas eu tô precisando de mais poderes Será que eu vou ficar tão veloz Ao ponto de andar um bioma Com um único passo? Imagina, eu subo lá naquela montanha E dou um passo E vou parar naquela Daquela montanha Até essa montanha Assim, ó E o único passo É, aqui no máximo eu andei 10 blocos, né? Olha isso, ó Um único passo Vai Eu caí Eu andei, sei lá Nem 10 blocos 5 blocos Imagina Daquela montanha Até Aquela montanha Que não tá nem carregando Em um passo Pra isso eu vou ter que literalmente ser o Sonic E quebrar a barreira do ar Mas agora, né? Pra fazer isso Eu tenho que fazer mais desafio E ganhar mais XP Vamos saber como é a vida de um hacker Agora eu sou um hacker E eu tenho que invadir esse lugar aqui É uma base secreta Só tem um problema Eu tenho um coração Se eu encostar nesse laser aqui Eu morro na hora Será que um item funciona? Olha isso Ativa vários outros lasers E tem câmera ali E não é simplesmente eu quebrar esse vidro Eu posso até tentar colocar a TNT aqui Que nada vai funcionar A base é de bedrock Tá, como é que eu vou hackear isso? Eu tenho aqui meu painel Já sei Eu posso olhar as coordenadas Se eu andar pra frente Tá diminuindo as coordenadas do X Então ali dentro Mais um bloco Mais um É só eu vir aqui então E trocar as coordenadas No lugar de 699 Eu vou colocar 695 Tomara que isso funcione E o resto tudo igual Agora é só hackear E tomara que o comando funcione É só colocar o comando então E vai Eu tô Eu teleportei aqui pra dentro Funcionou muito Nossa Será que eu posso encostar nisso? Com certeza não Eu não posso encostar em nenhum laser Porque eu só tenho um coração de vida Parece que tem alguma coisa aqui Número 4 Que São códigos Ali tem outra Tem outra placa ali embaixo Mas eu não consigo ver o número direito Não dá pra ver daqui Eu tenho que pular naquela água sem morrer Esse canto parece estar mais tranquilo Vai agora Não Eu preciso talvez por aqui Vai Não Não tem como É uma queda muito rápida Pra eu descer assim Só com o coração Eu vou precisar hackear mais alguma coisa Usando esse comando aqui Eu posso tentar Vai, vai, vai Talvez uma poção de queda lenta Pronto Aqui Funcionou Se eu jogar essa poção no meu pé agora Onde será que é o lugar mais fácil de descer? Parece ser aqui Pula Vai Isso Bem no cantinho Agora pra frente Vai Funcionou E aqui tá o cofre Eu não posso chegar muito perto Mas eu consigo acessar ele daqui É isso Precisa de uma senha Deixa eu ver Ó Aqui tem mais um número Mas eu preciso descobrir qual era o número que tava aqui Dá pra ver daqui de baixo Então é 4, 3, 9 4, 3, 9 Pronto Abri o cofre Ah, tá de brincadeira que tem um miojo aqui dentro Eu hackeei tudo isso por causa de um miojo Ai, tudo bem Pelo menos meu trabalho foi feito Oh Nível 30 30 níveis XP Peraí 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 Eu tô grande Eu tô maior Olha o meu tamanho Eu tava desse tamanho antes Ah, parece que eu vou ficar gigante Ah, faz sentido Porque quanto maior eu sou Maior é os meus passos Ou seja, mais rápido Eu corro Agora em um passo Olha E eu também tô com velocidade Eu acho que eu já tô com velocidade 10 Oh Olha o tamanho Olha isso Eu acho que eu consigo já pular esse lago Ah, não Eu preciso pular esse lago Será que eu já consigo? Oh Quase Vai Toma Ah Consegui Ai, foi na pontinha Tem hora que vai, tem hora que não Ó, vou tentar pular esse lago de novo, hein 3, 2, 1 Vai Ai, foi quase Nossa Mas eu já tô maior Como eu já tô maior Eu não consigo subir apenas um bloco Eu acho que faz sentido, né Como eu já ando mais rápido Meus passos são maiores Eu acho que eu subo um bloco e meio Deixa eu tentar Vai, pula aqui Oh Eu tô em cima desse bloco Eu subi um bloco e meio É só eu vir aqui, ó Pular Daqui a pouco, então, eu vou estar pulando montanha E um passo meu vai ser do tamanho de uma árvore Vamos entrar Qual que é a próxima? É ser um policial Lopers Policial Na situação É isso mesmo Eu sou polícia E eu acabei de receber um chamado E parece ser daquele morador ali Olá, cidadão Como vai? Por favor, senhor policial Eu fui roubado por outro policial Como assim você foi roubado por outro policial? Não foi pelo bandido, não? Foi um bandido Disfarçado de policial Entendi Então existe bandidinhos por aí Usando meu uniforme E o pior Disfarçado de polícia Roubando cidadãos Eu preciso de mais descrições Além de uniforme Que jeito que ele é? Ele é igual um golem das vilas Um golem de ferro Mas com roupa de policial Meu Deus A coisa só piora Um golem ladrão Vestido de policial Tá bom Eu vou encontrar qualquer golem por aí E vou fazer a abordagem nele Obrigado, cidadão Onde é que vai ter golem policial? Já está de noite E eu preciso encontrar Eu tenho aqui a minha pistolinha de choque E a minha pistolinha de fogo Será que eu encontro algum golem nessa cidade? Tá de madrugada A cidade tá vazia Olá Eu não acho ninguém Espera aí Parado, parado, parado Olha, um golem policial Ei, ei, ei Parado em nome da lei Não, não, não Eu errei o tiro Eu tô avisando Não se mova Será pior pra você, senhor Você acha mesmo Que pode roubar todo mundo? Ele não tá com medo Ele se acha todo grandão E acha que pode sair roubando todo mundo Vai Você está praticamente imobilizado Parado agora Eu estou mandando Eu mando nessa cidade E eu que sou o policial na situação Que isso? Ah, é? Eu vou ter que usar minhas armas em você Não, não, não O que que é isso? Ah, ele chamou reforços Ah, qual foi? Vai Eu acabo com todos vocês Ai, acabou a munição Recarrega, recarrega Sai daqui, zumbi Tá no meio de uma operação Vai Agora Recarrega de novo Arminha de choque Vai Paralisei um E agora Será o fim Toma Só tem mais esse Lopers policial na situação Olha o que tem aqui Consegui o celular daquele morador Eu vou entregar pra ele Vamos Olá, senhor morador Aqui está seu celular de volta Acabei com os golems Ladrões Obrigado pelo seu serviço Os policiais Você é o nosso herói Trabalho realizado Com sucesso Nível 50 O que que é isso? Eu ganhei agora Não é possível Eu ganhei uma maçã Maçã do Herobrine A maçã me dá mais velocidade E força Nossa Olha a minha velocidade agora Aquele laguinho Cadê aquele laguinho? Ah não Eu estou maior Eu estou 2 de tamanho agora Eu sou do tamanho de 4 blocos Eu acho que agora Eu vou ter que testar isso aqui Eu pulo 2 blocos de uma vez Ó Ó 2 blocos pra mim virou 1 E agora Será que eu consigo pular esse lago aqui? Vamos testar Vai Ó Pulei com facilidade Como se fosse pular 2 blocos Ó Nossa Eu pulo muito mais Que isso A missão Pular de uma montanha na outra Eu acho que vai ser possível Olha isso Um único pulo Eu já consigo Eu consigo Eu posso escalar os blocos sem pular Como se fosse um cavalo Eu sou tipo um cavalo Ah Falando neles Olha quem tá aqui Olá irmão Ó Que isso cara Não sou seu irmão não Não sou um cavalo não Pelo menos não é um burrinho ali Me chamando de irmão né Mas olha essa montanha Eu simplesmente escalei em 1 segundo Muito bom Muito bom Isso aqui é muito legal E muito bom Mas eu quero mais Ficar super gigantesco E super velocidade Nossa eu já tô gigante mesmo Vamos virar agora Um bandidinho Um ladrão Lopers ladrão na situação Já cheguei aqui Numa vila Está de madrugada E é agora que eu preciso Não chamar atenção E pegar 10 esmeraldas Eu tenho aqui algumas coisas Pra fazer nas armadilhas Porque de noite Tem muitos golems nessa vila Se algum golem me ver Já era Eu perco na hora Meu desafio Tem um bebê ali Se ele me ver já era Entra aqui Ai tem um cara dormindo aqui Olá Já tem duas Consegui E eu vou colocar agora Pra ele não chamar atenção Essa armadilha Prende ele Tá vendo Ele não consegue se mexer Só pular O golem vai me ver Vai 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 Foi por pouco Está cheio de guardas Nessa vila E eu preciso tomar Muito cuidado Tem um guarda Bem ali Eu vou ter que passar correndo Vai 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 Eu vou ter que fazer Uma armadilha Pra esse golem Aproveitar que ele subiu ali Vem aqui Faz um buraco E coloca essa grama falsa Agora eu só preciso Atrair ele Pra minha armadilha Ele tá vindo Ele me viu Ele me viu Ele me viu Ele me viu Pula aqui Isso Vem Vai Funcionou Despistei um golem Agora é só entrar nessa casa Vamos 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 Mais três esmeraldas Eu já tenho cinco Tem mais um aqui Tem mais um aqui Prende ele Isso Passa devagarzinho aqui Entra aqui dentro Disse que aqui tem esmeralda Mais três Só falta duas Pra minha missão ser concluída Ele tá preso ali Vai 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 Mais uma casa aqui Tem baú Ai tem um vírus de dormindo Mais duas Isso Consegui faltar as esmeraldas O que que eu virei O que que eu virei Ah eu ainda sou o Lopers Eu não sou o Sonic Eu queria ser o Sonic Parece que eu tô do mesmo tamanho né Eu acho que de tamanho eu não amantei Eita Mas minha velocidade aumentou Agora que eu vi Olha no meu inventário Eu tô com o que que é isso Picareta de Sonic Zit É picareta Ferramenta Não só picareta Como todas as ferramentas do Sonic Esse Sonic Zit É o nome do minério do Sonic Essa picareta quebra tão rápido Que multiplica os minérios Olha a minha velocidade Ah não Ah não Eu tô muito rápido A minha medida de teste É isso aqui ó Esse laguinho Aquela hora eu já consegui pular Agora então Tá de brincadeira Eu pulei errado Calma Calma Eu vou conseguir Vai Nossa Não Agora eu consigo pular dessa distância aqui ó Que isso Já já eu vou andar Em cima da água De tão rápido que eu vou estar Eu já sou gigante E sou rápido Nossa é muito rápido mesmo Olha a velocidade que eu ando O mundo inteiro Imagina você explorar Atrás de vila Atrás de coisa Com essa velocidade aqui Você sobe montanha Você anda rápido O que mais que eu quero? Ah eu quero mais poderes Eu quero poderes do Sonic Nossa eu tô muito rápido E agora melhor ainda ó Com as ferramentas dele Que é muito rápida É É os itens do Sonic né É o mínimo que tinha que ser Era muito rápido Mas agora eu quero mais velocidade Então vamos treinar um pouco Como jogador de futebol Jogador camisa 10 Na situação Artilheiro Lopeira Bananeira Eu tenho aqui minhas 5 chuteiras Que no caso são as espadas E eu tenho que fazer vários gols Então vamos lá ó Ali já tá a primeira bola E cada bola Que são Esses negócios de armadura São as bolas Cada bola eu vou usar a chuteira Então bola nível 1 Vai ser a chuteira nível 1 3, 2, 1 E Tá de brincadeira Que bateu no travessão Vai Gol Ah Eu esqueci de avisar Eu só podia errar uma vez E agora eu já errei Então todos Os mais difíceis Eu vou ter que acertar E se você não tá entendendo Por que que eu tô com essa asa Olha lá atrás O último chute Não é esse E sim Aquele lá em cima Com a bola vermelha Chuteira nível 2 Eu tenho que fazer esse gol Vai Agora chuteira nível 3 Com a bola nível 3 Eita Esse aqui é de lado Vai vai Lopers Vamos Só não erra esse gol Vamos lá Vamos lá Dá aquela giradinha Vai chutar Vai direto pra bola E gol Diz que tá na linha Diz que tá na linha Vai 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 Aqui Tá na linha Isso Vai considera O juiz marcou gol O juiz marcou gol Chuteira nível 4 Agora a coisa ficou séria Isso aqui é basicamente Do meio do campo Será que eu vou acertar Vai Lopers Tá na linha reta É só pegar e Vai Eu acho que foi gol É ele Camisa 10 Oh Golaço Chegou o momento Do gol mais difícil É só eu pousar aqui Eu tenho uma espada Com Knoak Back Nível 30 Eu acho que até chega Porque essa espada Tem muita repulsão Até aquele gol O problema É acertar Pra não bater na trave Muito menos no travessão Eu tenho que acertar Aquele gol ali Vai Lopers É só uma chance Porque o gênio aqui Errou o gol mais fácil Então eu não posso errar nada agora 3 2 1 E Vai Será? Não Eu não acredito Eu não acredito Que isso funcionou Olha de bem aqui Nível 100 E eu tô gigantesco Agora eu acho que eu pulo Sei lá 4 blocos 3 blocos De altura Parece que eu tô pulando 3 blocos Nossa Nossa eu sumi Eu tô muito rápido Quanto maior eu fico também Como eu tinha dito Meus passos são maiores Então eu corro muito mais Olha isso Eu consigo escalar Daqui a pouco uma montanha Eu pulo 3 blocos Aqui tem 3 blocos Tá vendo? 2 3 blocos Eu consigo pular 3 blocos de altura Já com um único pulo É porque eu tô 3 vezes maior Faz sentido Nossa Olha a velocidade que eu tô É O negócio aqui é rápido E eu fui direto pro nível 100 Mas agora É momento de voltar A engatinhar Porque eu vou virar um bebezinho Eu preciso dessa missão Pra depois enfrentar o Sonic E aí sim eu ganhar A velocidade máxima Vamos Eu virei um bebê Nem andar direito Eu consigo Eu estou andando realmente Igual um bebezinho Eu não consigo andar de pé Eu preciso fazer algumas missões Eu acho que eu tô na creche É Cadê? Cadê a titia? O titio aqui? Que eu acho que é os villas Que cuidam de mim Aqui nesse lugar Tem o parquinho Não Mas não é aqui que eu quero A minha missão é conseguir armar madeira Já que eu sou um bebê Eu preciso se alimentar Volta pra cama menino Ah Não Não Ele vai me perseguir Fecha aqui Lá em cima tá o balde de leite É lá que eu preciso chegar Eu tenho que fazer esse pulo Vai Consegui Não É muito difícil É claro Eu sou um bebê Eu preciso completar essa missão Eu consigo Bebezinho Loppers Andando engateando ainda Ele vai conseguir a sua missão Eu sei que eu fiz uma missão de bebê Mas isso aqui não tem nada de pequeno Olha o tamanhozão que eu tô Eu literalmente virei um Ai Tá de brincadeira que eu sou desse tamanho E agora o que? Um coelhinho do mal tá me atacando? Toma Nossa Eu tô muito grande Eu tô no nível 500 Minha velocidade Será que eu já consigo andar uma montanha? Nossa Eu consigo subir em um pulo Eu subo uma montanha Eu vou dar um pulo Será que eu chego lá naquela outra? Ah Eu cheguei na metade Foi quase Que isso? Eu posso escalar árvores? Eu posso escalar montanha? Esse mundo de meros mortais Já não é mais pra mim Tá até travando meu jogo De tão rápido que eu tô Mas agora é o momento De enfrentar o Sonic Será que vai ser o Sonic normal? O Sonic do mal? Não sei Só sei que depois disso Eu vou ganhar muita experiência E aí eu vou ganhar a velocidade Do Sonic Ai Me perdi Cadê eu? Vai Eu realmente virei o Sonic Olha Eu sou ele Eu não sou o Lopper Vestido de Sonic Eu realmente sou o próprio Sonic Isso é muito legal Eu tô nesse exato momento Na oficina do Tails Eu preciso dar um jeito De sair daqui Oh Eu posso ganhar impulso Oh Eu preciso completar Essa fase então Nossa Aqui já tem uma televisão Que eu ganho um monte de moeda E tem um bicho aqui Quer saber? Eu vou passar reto desse bicho Cuidado Loppers Não Parabéns Só me restam duas vidas É Eu fui tentar fugir do bicho Deu nisso né E agora Não, 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 não O bicho me acertou Cuidado Ah Não acredito Então é assim É o melhor jeito de eu passar Olha Acerta o bicho Vai Isso Vamos correr muito Isso Pula mais um Não Mais um bicho Ai Sai Sai daqui Ah Eu já ia me esquecendo uma TV Aqui eu vou ganhar muitos anéis do Sonic Se eu ganhar esses anéis Eu consigo ficar mais forte E ganhar muita experiência Vamos lá Agora para o Lopper Oh 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 É Isso aqui realmente é um pouco complicado Vamos Sonic Corre Corre Vai Isso Pra lá Vai Vai Passa por tudo e todos Agora aqui Acerta esse bicho Não Tem muitos peixes aqui É melhor eu passar girando Porque assim não tem risco de eu morrer Vai Vamos 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 Corre Corre Passa reto E agora os peixes Uh Uh Não Eu achei muito que eu ia cair nesses espinhos aqui agora Hey Sonic Toma cuidado Cara Falando nisso Aqui tem uma TV Cheia de anéis Para o grandioso Sonic Uh Uh Vamos correr sem parar Eu acho que correr sem parar Não foi uma boa ideia Loper Eu só tenho mais uma vida É E eu não tô querendo perder elas nos peixes né Vai Acertei esse bicho Haha Ele virou um coelhinho Tem mais uma porta secreta aqui Que tinha várias moedas E agora eu preciso passar correndo Mais um checkpoint E eu estou indo muito bem Mas eu não posso parar agora Porque eu só tenho uma vida Se eu perder aqui agora é o meu fim E eu não vou conseguir evoluir Mais um loop gigante Uou Super Sonic em ação Haha Quase que eu caio E eu estou vendo Aqui O chefão Pisa aqui em cima Liberei vários coelhinhos E a fase foi concluída O Sonic não foi forte o bastante para mim E eu tô grande Eu tô no level 1012 Eu tô até com medo de andar Vou dar um passo Que isso? E um passo? Tá maluco Olha o tamanho que eu tô Nossa Eu tô praticando este Cada passo que eu dou é um teleporte Eita me perdi Me perdi Onde é que eu tô? Nossa Um pulo Eu tô muito rápido Eu tô andando agachado Lembra que era dessa montanha Que eu queria ir Sobe aqui Tá difícil Aumento meu campo de visão Que eu quero enxergar Aquela outra Montanha Tá muito difícil Um passinho que eu dou Haha Eu vou uma montanha já Calma Fica aqui em cima Aquela lá é a montanha que eu falei Olha a distância Não tá nem carregando Vou ter que aumentar um pouco mais então Agora sim tá carregando E três Dois Nossa Eu quero dar uma corrida E um pulo Será que eu chego lá naquela montanha? Três, dois, um Vai Hahaha O jogo até trava O que é isso? Eu dou um passo O Minecraft desaparece Porque nem carrega Olha isso Que loucura Eu vou tentar subir aqui E vou tentar voltar Eu não consigo É impossível Eu vou tentar voltar lá naquela montanha Ó Três, dois, um Vai Nossa Esse aqui é o Minecraft mais maluco Eu não virei o Sonic Eu ultrapassei todos os limites do Sonic E do Minecraft Que nem meu computador tá aguentando Mas o meu desafio foi completo A cada XP Eu fico mais rápido Se você viu esse animal Se inscreva no canal Se você viu esse animal Se inscreva no canal Tchau